Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vou falar sobre esse inseto aí. Você sabe qual é o nome dele? No final do vídeo, deixe lá embaixo se você sabe o que ele é e qual é o nome dele, tá bom? Vou dar uma dica. O pessoal gosta muito de pescar com ele. Eles gostam muito de pescar. Os peixes carnívoros amam esse inseto. Tanto Tucunaré, como Dourado e muitos outros, né? Então eles gostam muito. O pescador gosta muito de usar eles. Tem diferença um do outro. São dois parecidos, ou melhor, três, né? Tem três que são parecidos, mas muda alguns detalhes, né? No final do vídeo eu vou postar uma foto aí pra vocês e aí no final você deixa o comentário aí embaixo se você já descobriu qual deles é da foto. Olha aí a particularidade dele. Ele parece até um inseto pré-histórico, né? Se você for ver, tem muitos detalhes aí das perninhas, da asinha, né? Tem uma parte aí que parece até um bracinho em cima, né? Já descobriu que inseto é esse aí? Será que você acha que é um grilo? Ou será que é um gafanhoto? Ou será que é um louva-a-deus? Que inseto será que é esse aí, hein? Olha só. E ele é bem... É assim, pessoal. Não vou dizer que é bonito, né? Ele é pré-histórico. É um bicho totalmente diferente. Você vê a cabeça dele, o ramo, né? As pernas, as antenas. É bem diferente, né? Só que ele é inofensivo. Você consegue pegar normalmente na mão. É inofensivo. Olha essa foto aí, ó. Aí você vai descobrir o que ele é. Deixa embaixo aí, nos comentários, qual dos três vezes você acha que é esse inseto. Aqui no canal Peixe é Show mostra tudo com respeito à natureza, criação de peixe e também alguns animais aí que a gente considera, alguns insetos, né? Bem exóticos da nossa fauna brasileira. Um abraço a todos. Peixe é Show, galera. Valeu! E aí Vamos lá.